Vamos falar de um tema agora muito bacana e como eu dei spoiler no ano passado, foi o tema que colocou a construção a seco na moda, no top, naquele top 10. Foi o que fez o steel frame e o drywall bombar. O que que todo mundo fala quando escuta dry o steel frame? Gasta bem menos material, né? Então, hoje no especial do aquecimento do steel frame sem mistérios, turma 2.0, cê tá ligado, né? A gente vai tá falando sobre perda, perda, reciclagem e sobre por que que o nosso sistema é tão sustentável. Então, pra você que é montador, que é agisseiro, que é projetista, que é engenheiro, que é investidor, quer trabalhar com steel frame, preste atenção nessa aula. Se você não viu as outras, esse é o momento. Vai lá e corre, porque eu só tô dando aqui, ó, dica pauleira pra você saber tudo. O básico do básico do básico, tá? Então, vamos lá, falando pra esse tema que todo mundo se interessa e todo mundo grava e já tem aqui, ó. Mas também não sabe explicar muito bem, não. Você vai ser aquele diferenciado que sabe explicar e, com isso, vai fechar muitos negócios e lucrar bastante, fechou? Então, vamos lá. A aula passada, a gente conversou sobre a sustentabilidade e a água, lembra disso? Hoje, a gente vai tá falando sobre a outra face, sobre o lixo e como que a gente pode evitar também e racionalizar as nossas obras. E aí 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 O que é isso?